A proposta para o novo ensino médio estabelece que os currículos sejam organizados por áreas do conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas. Essa divisão busca priorizar a interdisciplinaridade e a aplicação dos conhecimentos em outras áreas e também no dia a dia dos alunos e na realidade do Brasil e do mundo. No último ano, além das matérias básicas, o aluno deverá optar por uma das grandes áreas para aprofundar os estudos, de modo que o estudante possa se dedicar mais tempo ao campo de seu interesse. No futuro, caso decida mudar de área, ele pode retornar à escola e fazer uma nova opção formativa. Vamos então acompanhar a entrevista coletiva do ministro da Educação, Mendonça Filho. Vamos dar início à coletiva com a fala inicial do ministro da Educação, Mendonça Filho. Boa tarde. Eu não sei se porventura para vocês fica, se é necessário fazer a apresentação novamente. Eu creio que estaria... não precisa. Então, eu digo só dizendo que estou aqui ao lado com a professora Maria Helena, secretária executiva, o presidente do CONSED, o secretário Eduardo Deschamps, a presidente do INEP, Maria Inês Fini, e o secretário da SEB, Rocieli Soares da Silva. Então, a gente está com o time à disposição da imprensa. Eu creio que a minha fala lá há pouco, na solenidade, já foi suficiente para transmitir a ideia, força das duas propostas, tanto de reforma do ensino médio, como da ênfase e do programa de escola em tempo integral, que o governo federal irá apoiar, com o recurso da ordem de um bilhão e meio de reais, até o final da gestão do presidente Temer. E é um compromisso de governo para valer, porque entendemos que é um caminho fundamental para que a gente possa garantir que a educação de nível médio no Brasil possa sair da situação que se encontra, que, como já foi demonstrada, é uma situação bastante crítica, para dizer o mínimo. Então, eu acho que seria mais produtivo para a própria imprensa que a gente pudesse se colocar à disposição e responder às indagações e eventuais dúvidas que, eventualmente, os senhores e senhoras possam ter. Então, tanto eu como todo o time aqui presente, todos nós estamos à disposição para qualquer indagação. A primeira questão é de Murilo Salviano, da TV Globo. Tudo bem, ministro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ministro, eu queria começar pelo The Basics com você. A mudança, exatamente, até a metade do ensino médio vão ser aquelas quatro áreas do conhecimento sem a profissionalizante, é isso? Eu gostaria de... porque eu tenho várias perguntas para fazer, mas eu queria ir ponto a ponto para a gente ir didaticamente matando isso. Professora, quer falar? Eu pedi a professora aqui para, didaticamente, explanar para você. Murilo, está com barulho. Oi. Na verdade, a metade do total da carga horária do ensino médio, ela deverá se concentrar na base nacional comum, naquilo que for definido, que é comum e necessário para que todos os alunos tenham um aprendizado adequado. A partir dessa metade da carga horária, então, a segunda metade, será dedicada às áreas de conhecimento com diferentes ênfases nas cinco áreas. A base nacional, ela será desenvolvida a partir de agora. Como disse o presidente do Concede, nós iniciaremos uma série de seminários nos estados com o Concede, com os professores, para poder iniciar a discussão deste novo desenho, dessa nova arquitetura do ensino médio. Já definimos que português e matemática serão obrigatórios nos três anos do ensino médio, com ênfases ou aprofundamentos diferentes. Então, você pode ter uma, numa área, você pode ter um aprofundamento maior em língua portuguesa, mas matemática continua obrigatória sem um aprofundamento tão grande e vice-versa. Significa que nós estaremos trabalhando com as áreas do conhecimento que estão indicadas aí e os componentes curriculares que integram essas áreas do conhecimento. Alô, alô, alô. Pronto, voltou. Cargo horária. Só para terminar aqui. Então, nessa primeira metade do ensino médio, aquelas 13 disciplinas obrigatórias podem estar presentes de acordo com o que for decidido. Sim. Vamos lá. Eu não sei se a gente está com a apresentação, pode colocar no modelo aqui, que a gente pode falar aqui visualmente. Pode passar mais, mais um, mais um, mais um. Aí. Passa de novo. Aí. Certo. Ali onde está escrito base nacional comum, aqui vocês vão ver que são três anos, ali no meio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Lá na ponta a gente está falando 1.200 horas da base nacional comum e ali 1.200 horas da flexibilidade. Certo? Até aí ok? O ensino médio é de 2.400 horas. O regular continua sendo de 2.400 horas, 800 horas por ano, 200 dias letivos. Essas regras não mudaram. E temos a preferência para o aumento. A base nacional comum, que está em discussão por milhões de pessoas, com milhares de professores, é que vai definir o que é comum a todos os alunos do Brasil em todos os cantos. As três disciplinas podem estar ali. As três disciplinas podem estar ali. Certamente seus conteúdos estarão ali. Como disciplina. Não necessariamente como disciplina. O que importa é que a base nacional não olha para a disciplina, ela olha para o conteúdo, especialmente que o aluno precisa aprender. Certo? Então, eles estarão ali. E dentro da ênfase, para além desses, todas essas, todos esses conteúdos podem estar dentro da ênfase. Depende do que o Estado vai organizar. Então, aqui a gente, por exemplo, está trazendo um modelo de uma escola como ela funcionaria. O aluno faz 1.200 horas da parte comum, incluindo matemática, português, história, geografia, social, todos os conteúdos que a base nacional comum vai definir. E o aluno depois, se tivéssemos uma hipótese de 90 alunos na escola, 30, por exemplo, poderiam optar por linguagens. Dentro de linguagens, da área de conhecimento de linguagens, estão compreendidos, por exemplo, nessa possibilidade, língua portuguesa, a língua estrangeira, língua de programação, artes, educação física, estão dentro de linguagens. Outros 30 alunos poderiam optar, por exemplo, por ciências humanas, que têm história, filosofia, empreendedorismo, sociologia. Provavelmente, aqui teríamos o presidente Michel Temer, como ele se manifestou. E também teremos a opção, por exemplo, se o sistema de ensino organizar para cada uma das suas escolas ou para as escolas que organizar, a opção de técnico profissional dentro do ensino médio. Só para exemplificar, no modelo atual, os alunos fazem 2.400 horas de ensino médio e precisam fazer mais 1.000, 1.200 horas, 1.400 horas para ter um certificado de técnico. Então, aqui, dentro das 2.400 horas, será possível ter formação técnica e profissional para esses alunos que estão no ensino médio brasileiro. Certo, então, depois que ele terminou a base curricular, ele escolhe um dos cinco itinerários. É isso. E o itinerário profissionalizante depende do Estado, vai depender do que for construído. Eduardo. Estão falando um pouquinho sobre isso, exatamente. É bom deixar registrado aquela tarja exemplo lá. Porque a legislação agora, ela, na verdade, abre para infinitas possibilidades. Você não vai mais ter um modelo único de ensino médio. Então, uma trajetória possível é essa, que o Estado defina para uma determinada escola que, ao longo de uma carga horária equivalente a um ano e meio, ou seja, 1.200 horas, o aluno vai ter o atendimento da Base Nacional Curricular Comum e, ainda no segundo ano, ele já escolha o caminho que ele vai seguir em termos da ênfase que ele pode fazer. Com algumas observações. É possível que o Estado, por isso que agora, como eu falei lá no discurso, a discussão que vai ser construída nos sistemas de ensino, nos conselhos e nas redes estaduais, ela vai deixar mais claro qual vai ser a opção de cada Estado e cada escola. O Estado, ele pode fazer uma opção de que ele trabalhe a Base Nacional Curricular Comum, ainda deixando, no primeiro ano, a possibilidade de já ter uma ênfase. A legislação não veda isso. Isso pode ser um estímulo, inclusive, o aluno já poderia, lá no primeiro ano, começar com disciplinas de técnico em edificação. É, no interior de São Paulo é muito comum ter escolas que já começam desde o primeiro ano. Isso está mantido, não? Isso pode, não tem problema. Da mesma maneira como a escola não é obrigada a ofertar as cinco ênfases. Então, você pode ter, o Estado definir que uma determinada escola, ela vai estar concentrada numa ênfase X, uma ou até duas ênfases. Eu posso ter escolas com cinco ênfases, eu posso ter escola mais focada na educação profissional como ênfase e assim por diante. Isso o sistema de ensino vai regular na sequência. A beleza dessa legislação que está sendo proposta é que ela não estabelece mais um sistema único para todos os Estados e todas as regiões. Por isso que, na sequência, além da construção de como será ofertado, você possa, eventualmente, fazer a discussão de como vai ser a mobilidade e a avaliação. Porque a avaliação também vai ter que se adaptar a um sistema que pode ser completamente diferente no processo. Então, o aluno vai começar a escolher aquele caminho, mas não necessariamente na mesma escola, ele vai ter que olhar o sistema como ele vai estar organizando. O princípio é flexibilidade e autonomia federativa. A gente quer consagrar um modelo educacional brasileiro, até num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, que cada Estado, cada sistema estadual de educação possa gerenciar justamente a sua própria rede a partir de uma base única nacional, mas que tenham percursos a partir da realidade local. E qual é o prazo para a criação dessa base comum? Quando é que vai estar pronto isso? Professora, fale. Bem, já falamos que nós vamos iniciar a discussão com os Estados, secretarias estaduais, professores, conselhos estaduais de educação. Há, digamos assim, para ser bem otimista, nós poderíamos ter uma base nacional comum até meados do próximo ano, e encaminharemos essa base nacional para o Conselho Nacional de Educação, que discutirá, uma vez aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, a base será homologada pelo ministro da Educação, e a partir daí a base passa a vigorar como regra no país. Lógico que isso também conviverá com um sistema de transição, porque os Estados, eles vão ter que organizar os seus sistemas de transição, da atual situação para o modelo futuro. É um processo. Então, cada estado vai ter uma transição diferente, é isso? Pode ser. Hoje, vários estados já têm iniciativas muito distintas. Pernambuco, por exemplo, tem uma iniciativa específica com as escolas de tempo integral, o modelo de ensino tempo integral, o projeto de vida dos alunos. São Paulo tem outro tipo de experiência. São Paulo tem um modelo que não é de ensino integral, tem algumas escolas de ensino tempo integral, mas já tem um currículo que pode se articular com o ensino profissional ou que pode também aprofundar em algumas áreas. Então, cada estado tem a sua característica. Mas qual é a expectativa do governo para a finalização dessa base comum? Quando é que finaliza a base comum e inicia no país todo esse novo sistema? No ano que vem, meados do próximo ano. Meados do próximo ano. Essa é a expectativa. Agora, é importante que vocês da imprensa possam transmitir também aos jovens do Brasil que ninguém vai, eu digo, mudar repentinamente o modelo atual. Isso é um processo gradual. A gente tem a estrutura legal que permite a mudança. A gente tem que obedecer à base nacional comum, que é o conteúdo único a ser seguido e acompanhado por todo o Brasil, pelos sistemas estaduais, e que vai se dar o processo de implementação gradualmente a partir da velocidade determinada por cada sistema estadual e por cada secretaria estadual de educação. O governo federal coordena, apoia e cria condições para que a gente possa acelerar o processo. Mas a gente não impõe. A gente tem que aprender a viver num país que é uma federação onde cada estado tem a sua própria autonomia. No caso da mudança da estrutura, do modelo de educação de nível médio, não tem custo para o Estado. Na verdade, é uma estrutura muito mais legal, normativa e de forma de gestão dela do que propriamente algo que demande mais recursos. Especificamente falando em escola em tempo integral, todo recurso que o governo federal está alocando, ele possibilitará aos estados incorporar à sua rede escolas que hoje funcionam em tempo parcial, transformando-as em modelo em tempo integral com esse um bilhão e meio que serão alocados para o orçamento de 2017 e 2018 para fazer face ao apoio aos estados. Então, os estados, a rigor, entrarão com muito pouco. A maior parte dos recursos serão recursos federais do Ministério da Educação. Algo que não compromete o processo de implementação. Algo que já está na conta normal regular do Estado, política de merenda escolar através do PNAE e coisas do gênero. O maior volume de recursos necessários à implantação de uma escola em tempo integral será bancado pelo governo federal através desse um bilhão e meio que estará sendo alocado para isso. Só lembrar que a legislação agora está casada com o PNAE. E o PNAE fala na meta 5 em 50% de escolas em tempo integral e 25% dos alunos. Nós não estamos falando nesse momento em fazer a transformação de todas as escolas em tempo integral. E essa ampliação gradativa da carga horária é gradual e será feita de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária de estados e municípios. A gente espera que o Brasil, obviamente, possa avançar novamente economicamente. A partir daí, você vai fazendo o aporte dos recursos para a implementação da política. Mas ela sinaliza o norte, o oriente, o norte, para ser feito gradualmente esse processo. A próxima questão é de Fernanda Calgaro, do G1. Boa tarde. Considerando que a Base Nacional Curricular vai estar aprovada, na melhor das hipóteses, no primeiro semestre do ano que vem, quando que o governo estima que a gente vai ter a primeira turma nesse novo modelo do ensino médio? E se vai ter algum projeto piloto, por onde que vai começar? O segundo semestre. A primeira turma formada ou ingressando? Ingressando. Está bom. Ingressando em 2018, poderia ser. E eu gostaria só de complementar uma questão, que é o Ministério da Educação já apoia, e no ano que vem apoiará mais, o programa de formação de professores para o ensino médio. E a formação de professores no ano que vem, ela será essencial para a implantação da reforma. É impossível implementar essa reforma sem ter um investimento elevado em formação de professores e também na área de materiais didáticos de apoio. O Ministério da Educação, por exemplo, no ano que vem, ele já prevê um volume de recursos elevado para aquisição de materiais didáticos para o ensino médio. E esses materiais, eles apoiam a implementação da política. Os senhores disseram que cada Estado vai ter uma transição diferente, mas existe um prazo máximo para que todos já estejam adaptados a esse novo modelo? Não. Na verdade, não existe um prazo máximo. Nós imaginamos que com a regra dessa nova arquitetura, haverá uma demanda dos próprios sistemas estaduais no sentido de que a gente possa acelerar o processo de implementação. Mas a velocidade, ela é dependente também da autonomia de cada sistema estadual através da liderança de cada Secretaria Estadual de Educação. Essas regras valem também para as escolas privadas. Existe algum receio de que isso vai aumentar, imagino que vai aumentar a mensalidade e que haja uma fuga para o sistema público e aí não haja como prover essa demanda? É. Se quiser manter o modelo atual, pode manter. Não. Eu não vejo por quê. Nenhuma lógica que possa significar... Se eu puder fazer uma observação, se o Ministro permitir, a arquitetura desenhada pela medida provisória, ela, na verdade, não impõe nenhum tipo de modelo. Ela direciona, ela sinaliza, ela norteia modelos. Mas, inclusive, se a escola quisesse organizar para manter, de maneira geral, um modelo que tem... Vamos imaginar o seguinte. Uma escola privada, que ela tem como objetivo a preparação para a universidade, ela pode reorganizar o seu currículo e adaptar a legislação sem fazer mudanças muito brutais em relação ao tipo de oferta que ela tem. Ela só vai ter que se adaptar à base nacional curricular comum e depois organizar um pouco a oferta dela. Então, ela vai continuar sendo uma escola eminentemente propedeutica, que é como a gente chama, que é uma escola focada em preparar o aluno para ir para a universidade. Então, isso vai ser um sistema que as próprias organizações e redes privadas ou públicas vão se organizando de acordo com as características que vão ter. Não dá para a gente esperar, nesse momento, dizer vai ser esse modelo ou outro, porque é um sistema muito mais aberto. Na verdade, o que o Ministério e o Governo Federal fez nesse momento foi soltar as amarras do ensino médio. E aí, dentro dessas... Inclusive, o convite é assim. Pense no modelo de ensino médio que você acha ideal. Olhe a legislação e verifique se você pode encaixar ou não. Eu garanto para ti que 98% dos casos vai conseguir encaixar. Então, essa é talvez a grande notícia que tem da legislação que está sendo apresentada hoje. A única parte obrigatória é a base nacional comum, tanto para a escola pública como para a privada. Luísa Martins, do Estadão. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer, na verdade, três perguntas. A primeira é... Como é que vai ficar, por exemplo, o curso noturno, que é oferecido em várias partes do país para jovens que precisam ajudar em casa, seguir trabalhando? Como é que vai ficar essa questão do turno integral para adaptar para esse curso noturno? A segunda é a seguinte. Se vai haver um sistema de transição, como vocês falaram, eu queria saber como vão ficar os sistemas de avaliação. IDEB e outros sistemas de avaliação, como é que vão ser encaixados nesse sistema híbrido? E a terceira pergunta é a seguinte. Um jovem com 15, 16 anos, quando for precisar escolher a ênfase que vai seguir? Enfim, ele é um jovem, a informação pode ter uma grande chance, uma grande possibilidade de mudar de ideia. Quero uma coisa, depois quero outra e tal. Vai ter essa flexibilização para ele trocar de ênfase durante esse processo? Ele é dono do seu destino, do seu caminho, o jovem. Ele vai ser protagonista do seu percurso. Mas as certificações parciais se colocam? É. Tem certificações parciais no processo. Ele vai ganhando certificados e vai montando o contingente dele e o currículo dele. Essa é outra questão que tem, que vai permitir essa flexibilidade. Ou seja, aquilo que ele cursou, ele não vai perder. Hoje, frequentemente, no ensino médio, se ele reprovar em um ano, ou se ele reprovar em uma ou duas disciplinas, ele praticamente tem que fazer tudo de novo. Aqui não, aqui está construído, vai ser construído com sistemas estaduais, sistemas de certificação parcial. E é como se ele pegasse um conjunto de conhecimentos e de competências que ele vai desenvolvendo, certificando e vai agregando no currículo dele. De maneira geral, mal comparando, é mais ou menos como um sistema de crédito na universidade. Você vai ganhando uma série de créditos que você vai poder realizar. Mas é um sistema que existe em vários países, porque, na verdade, o ensino médio, ele é flexível no mundo inteiro. No Brasil é que era o modelo único que nós estamos agora mudando. Então, é assim que funciona na maioria dos países. E com relação a escolas que funcionam em horário noturno, não tem nenhuma obrigação de mudança imediata. É evidente que é um quadro que é muito singular do Brasil. Infelizmente, dado a pressão para que o jovem entre no mercado de trabalho precocemente, muitas vezes o jovem tem que estudar à noite. Mas não há nenhuma imposição da legislação no sentido de que essas escolas... A arquitetura, a estrutura legal, ela permite o funcionamento dos dois sistemas. Ela não atrapalha o sistema vigente e abre a oportunidade para que o novo modelo possa crescer, ampliar a sua presença dentro do escopo da educação de nível médio no Brasil. Eu acho que a professora Marinês... Eu gostaria só de complementar a questão do noturno. A mudança é tão importante para o noturno e com a sua permanência, que o noturno funciona em 2.400 horas. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai poder dizer para esse jovem que muitas vezes trabalha, ou para esse adulto que trabalha, que ele pode fazer o ensino médio, inclusive, conectado com a sua realidade no único turno que ele tem disponível. Isso é uma mudança que valoriza esse público. É lógico que, a longo, num tempo maior, o ideal é que todas as escolas sejam em tempo integral, que todos os jovens estejam na idade correta, mas nós temos um passivo brasileiro que precisa de apoio e que nós precisamos olhar. Então, o ensino médio noturno continua e com um mundo de possibilidades também para eles. Em relação à avaliação, eu gostaria... Todos os sistemas de avaliação, não é que você perguntou. Eu queria só esclarecer o seguinte, quem manda na avaliação é o currículo. Então, agora, com a elaboração das novas bases curriculares, tanto para o ensino fundamental, como essas para o ensino médio, o INEP tem o desafio de adaptar os nossos sistemas de avaliação a essas referências curriculares. Seguramente, nós vamos fazê-lo com as equipes das secretarias estaduais. Eu acho que já há um amadurecimento acerca dos caminhos da avaliação da educação básica e estamos prontos para enfrentar esse desafio, sem prejudicar ou ser que em nenhuma medida possa alterar todas as vantagens que os alunos têm com os resultados, por exemplo, do Enem. Nada disso será alterado. Nosso desafio é elaborar uma proposta que técnica e metodologicamente tenha o respeito das nossas universidades para o acesso ao ensino superior, mas que, ao mesmo tempo, contemple essa beleza de diversidade que o ensino médio vai favorecer. Tiago Nolasco, SBT. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, primeiro, eu queria só confirmar uma coisa exata. É 2018. O ano que vem, o modelo novo do ensino médio ainda não começa a ser... Ou pode começar? 17 ou 18? Pode começar, dependendo da vontade do Estado, da organização do sistema de ensino. Nós temos alguns Estados que já estão trabalhando nesse sentido. Só não é obrigatório. Não é obrigatório. E não tem a base. Base só em 18. Eles podem organizar o seu currículo para a parte comum e criar, desde já, suas ênfases, trazer o técnico para dentro. Então, os Estados podem, desde já, começar a operar. A nova legislação entra em vigor a partir de amanhã. Perfeito. Ela cria as condições para que, gradualmente, os sistemas estaduais se adaptem a ela a partir da velocidade determinada por cada rede estadual. Ministro, agora eu gostaria que o senhor desse dois recados claros, principalmente para as câmaras, para a gente ter a entrevista do senhor, sobre estudante que trabalha e estudante que está se preparando para o Enem. Como que vai ficar para esses dois grupos? Bom, o estudante que está se preparando para o Enem, ele não tem que se preocupar. Focado no Enem, nada muda com relação ao Enem 2016. Estude muito, se dedique, que você vai ter, se Deus quiser, um grande desempenho na prova do Enem 2016. A gente está cuidando com enorme carinho e atenção do Enem 2016 e vamos mantê-lo inalterado. Tranquilidade para os pais, que ficam tensionados, e para as crianças e jovens que estão envolvidas também com o Enem. E a segunda questão? Os que trabalham. Os que trabalham. Eu acho que esse novo modelo, ele vai ao encontro desses jovens que muitas vezes são expulsos do ensino médio por conta da necessidade de compatibilizar a educação com o trabalho. Quanto mais flexível o sistema for, mais compatível será justamente ao mundo do trabalho, ao jovem que quer se preparar para o trabalho. E, ao mesmo tempo, essa nova grade, essa nova estrutura do novo ensino médio também proporcionará ao jovem estudar o ensino médio com a educação técnica, por exemplo, quando ele quer antecipar o seu ingresso no mercado de trabalho, que hoje só é possível se ele estiver em uma rede estadual de educação técnica profissionalizante ou em uma rede federal. Em uma rede normal, regular, isso é impraticável, é impossível. Ele tem que concluir o médio para depois entrar em um curso técnico profissionalizante, o que muitas vezes afasta ele do mundo da educação técnica profissional. Complementando o que o ministro falou, inclusive, se vocês olharem o parágrafo 9 que aparece no documento que vocês têm, aparece uma novidade aqui, que vai ajudar, inclusive, o estudante que trabalha. Porque aqui diz que a critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação da educação profissional e tecnológica, da formação profissional e tecnológica, vai permitir a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Então, o estudante que estiver como aprendiz legal, por exemplo, que é dessa época da idade, isso articulado com o sistema de ensino e regulamentado, que nós vamos fazer a regulamentação depois, aquilo que ele utiliza na atividade profissional dele vai poder contar como crédito, inclusive, para a conclusão e para a carga horária que ele tem no sistema. Então, fica muito mais fácil, inclusive, para o estudante que trabalha hoje fazer a conclusão do ensino médio de maneira articulada com a educação profissional. Então, enquanto não houver base, quem determina o que é comum aos seus alunos é o próprio sistema de ensino. Cada sistema de ensino tem o seu currículo. Se ele adapta o seu currículo nesse momento, ele pode fazer com o seu currículo. Santa Catarina tem um currículo. Se ele adaptar... O São Paulo tem currículo, o Amazonas tem currículo, então, Pernambuco, enfim, todos os estados têm o seu currículo. Se ele adapta o seu currículo nesse momento, ele pode fazer as ênfases. Quando surgir a base nacional, haverá um movimento para que os estados se adaptem à referência que é a base nacional, porque o currículo continuará sempre sendo dos estados. Nunca, a base não é currículo, ela é um referencial para. Então, pode ser construído desde já e tem alguns estados trabalhando nisso. Lembrando que, quando você pega um conteúdo que vai para a base comum e você tem outros conteúdos que você quer ensinar, ele pode estar na ênfase, você não exclui os conteúdos. E a base vai trazer os conhecimentos de todas essas disciplinas que estão aqui dispostas. Então, organização do estado e depois pode começar a se implementar. Nós teremos estados implementando ainda em 2017. Enata Maris, o Globo. Fala. O Eduardo acabou de denunciar que vai fazer em Santa Catarina aqui. Eu tenho informação que algumas escolas privadas já querem começar o ano que vem, de São Paulo. Enata Maris, o Globo. Boa tarde. Boa tarde. O texto do MP fala que a carga horária mínima anual passa de 800 horas para 1.400 horas. Aqui diz, será progressivamente ampliada. Eu queria saber se tem, em quantos anos isso, se tem alguma meta. Uma outra dúvida é se o ensino de arte e o ensino de educação física deixam, quer dizer, minha dúvida é se eles são hoje obrigatórios e se com a MP eles deixam de ser obrigatórios para o ensino médio. E uma última questão é o valor único por aluno da política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. O texto do MP fala que será um valor único por aluno. Já temos esse valor, qual vai ser esse valor? E as escolas só poderão aderir a essa política de fomento depois que a base for aprovada ou mesmo antes dentro da lógica que o secretário falou de usar a sua base, o seu currículo atual? Vamos lá. A primeira parte é sobre o artigo 24 que passa a falar então sobre o aumento da jornada para tempo integral. Se vocês observarem, ao final ele cita a meta do PNE. Então, em primeiro lugar, temos um alinhamento com o documento dos mais importantes brasileiros, que é o Plano Nacional de Educação, que fala que 50% das escolas e 25% das matrículas deverão estar em tempo integral na educação básica. Nós estamos trazendo a prioridade para o ensino médio, que é dos níveis das etapas a menor de todas em tempo integral hoje. E esse fomento é justamente para que possamos ampliar no ensino médio. Sobre artes e educação física, não, não está decretado o fim de nenhum conteúdo, de nenhuma disciplina. Não tem nada decretado o fim delas. Porque o que nós estamos falando é que isso vai... Não, mas o que a base nacional definir, todas elas passarão a ser obrigatórias na parte da base nacional comum. Artes, educação física vai estar lá presente em português, vai estar matemática, vai estar física, vai estar química. A base nacional comum será obrigatória a todos. E dentro da base nacional comum, para quem acompanha a discussão, lá tem todos os componentes. Então, quando você migrar para a base nacional comum, lá estarão todos. A diferença é que quando você faz as ênfases, você pode colocar somente nas ênfases os alunos que têm interesse por seguir naquela área. Então, nós vamos, inclusive, privilegiar aos professores, aos alunos, um aprofundamento. Não adianta continuarmos pensando que vamos ensinar tudo a todos, enquanto que as habilidades, as competências individuais de cada um de nós são diferentes. Então, o sistema não exclui nenhuma disciplina, pelo contrário, tudo aquilo que constar da base nacional comum será obrigatório. E sobre o valor do incentivo ao fomento do tempo integral, o valor foi estabelecido de R$ 2.000 por aluno por ano. E isso vai se somar aos esforços que os estados farão para poder aderir a essa política que vai ter monitoramento e tudo mais. Então, vai ter o valor do Fundeb, mais algum valor aplicado pelo Estado e R$ 2.000 aportados por aluno por escola durante quatro anos para as escolas participantes do programa. Isso é importante porque os estados precisarão também se planejar para ao longo do tempo terem sustentabilidade no projeto. As adesões serão da rede, porque existe uma decisão da própria rede em ter ou não ter escola de tempo integral porque ele também tem que colocar uma contrapartida. Por exemplo, tem que organizar professores, tem que organizar a carga horária, vai ter que ter mais professores proporcionalmente por aluno. Então, a rede precisa dizer eu quero seguir. Então, o tempo integral é um fomento muito importante. Acho que o Eduardo pode falar sobre isso. É um valor extremamente relevante de apoio para que a escola funcione, mas também precisa ter o aceite e o querer dos estados. Por isso que a gente teve que fazer, Renata, este ano e neste momento para que os estados possam se planejar no processo de adesão ao programa, que será uma coisa voluntária de cada estado. E eu queria também destacar que esse modelo novo de ensino médio é também muito importante para a política de educação indígena e também pessoas com deficiência e estudantes do campo, facilitando a vida desse público que muitas vezes tem dificuldade de acessar educação de nível médio. A última questão é de Guilherme Masuí, do Zero Hora. Aqui, ministro. Sim. A educação em tempo integral está naturalmente conectada diretamente com a reforma da educação de nível médio, mas ela tem sua própria autonomia e a gente quer começar o processo de implementação a partir do início do próximo ano. Tão logo as redes estejam preparadas, o orçamento do Ministério estará disponível para apoiar dentro das regras estabelecidas no programa que estimula a ampliação do universo de alunos atendidos dentro da educação em tempo integral. Nós estimamos, como você viu, 500 mil novos estudantes beneficiários dentro do programa de educação em tempo integral. Guilherme, Zero Hora. Ministro, uma dúvida sobre as 1.400 horas. Esse total é para todas as escolas que aderirem ao ensino integral ou não? Ou as escolas que não ofertarem ainda o ensino integral poderão ter menos de 1.400 horas? As 1.400 horas é para a escola de tempo integral. É o conceito de 4 horas diárias por regular e 7 horas diárias para o tempo integral. Esse é o conceito, inclusive, do censo escolar, enfim, que cobre. Então, quando a escola for participar, ela vai ter que funcionar 1.400 horas por ano. Perfeito. Aí, uma dúvida para o ministro Mendonça. A mudança é feita por medida provisória. O senhor confia que os parlamentares não vão tentar colocar muitas emendas a essa medida provisória modificando esse novo ensino médio e o senhor falou muito em pressa. O projeto está há três anos sendo discutido no Congresso, período que o senhor era parlamentar. Você devia saber também o que o senhor fez nesses três anos para tentar acelerar a votação desse projeto. Bom, primeiro que eu acho que um parlamentar isoladamente não tem essa condição de aprovar um projeto, ainda mais dessa magnitude. imagine que a discussão sobre o novo ensino médio remonta, alguns falam em 20 anos, 15 anos. A última grande mobilização nesta direção ocorreu no início do ano de 2011, não é isso, secretária? 2011. A gente está em 2016. Então, se nós fôssemos aguardar a tramitação ordinária do projeto de lei e foi essa conclusão que nós levamos para o presidente Temer, tendo em vista inclusive a agenda do Congresso Nacional, esse projeto talvez pudesse estar sendo apreciado final do primeiro semestre do próximo ano, o que atrasaria consideravelmente, sendo muito otimista, porque normalmente quem acompanha o parlamento sabe que as matérias econômicas elas têm uma prioridade natural. Então, você tem a PEC aí do teto, tem a PEC da Previdência, tem a legislação do petróleo e você vai secundarizando uma matéria que, como eu disse, é urgente e relevante, porque a gente está tratando da vida das crianças. Um ano de educação faz muita diferença para um jovem que muitas vezes não tem acesso à educação de boa qualidade. Então, eu acho que está plenamente justificado o instrumento da medida provisória que ele não é impositivo do ponto de vista de texto final. O Congresso forma uma comissão de senadores e deputados, agrega emendas e alterações no texto e traz aqui para a sanção ou veto do presidente da República. Eu acredito, sinceramente, que as contribuições que possam vir do Congresso serão muito positivas e acho que a sociedade que se expressa e se representa através do Congresso, com todas as suas contradições, deve exercer a sua posição crítica para que o projeto seja aprimorado, no caso, a medida provisória. os próprios secretários de educação o concedem na sua mobilização e na representação estadual, a Frente Nacional, a Frente Parlamentar da Educação, inclusive o presidente estava aqui presente entre nós, o deputado Alex Canziani, a Comissão de Educação, nós falamos ontem com o deputado Arnaldo Faria de Sá, falei com o presidente da Comissão de Senado de Educação também sobre o tema, acho apenas que não dá para a gente ficar passivo diante de uma situação de urgência, de emergência, a educação exige providências concretas e nós estamos indo ao encontro de uma quase unanimidade, como dizem que toda unanimidade é burra, essa é quase uma unanimidade. não, não creio, um dos aspectos positivos da minha provisória é que ela tem um rito de processo legislativo bastante rápido, então eu estimo que até o final do ano ela venha a ser votada na Câmara e no Senado e até dezembro eu espero, essa é a minha expectativa pessoal, até porque conheço o Parlamento, modéstia a parte, sei me articular politicamente, vou ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo, vou ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, para que esse assunto possa ser amplamente debatido, traga a contribuição de todos os parlamentares que querem agregar contribuições para a área da educação, mas que responda aos jovens e às crianças do Brasil. Essa não é uma reforma que de respeito ao interesse do presidente Temer ou eventualmente do Ministério da Educação, na minha pessoa ou da nossa equipe, de respeito ao interesse dos jovens do Brasil. É um flagelo, é uma tragédia a educação no nível médio no Brasil. Um milhão e setecentos mil jovens hoje que nem trabalham nem estudam. Ou a gente adapta esse ensino médio ao que acontece e aconteceu no mundo todo, ou a gente vai ficar cada vez mais distante de nos tornarmos um país digno, decente e equilibrado socialmente e educacionalmente. agradecemos a presença de todos. Obrigado. Está encerrada a coletiva. Boa tarde. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação Mendonça Filho e de integrantes do Ministério da Educação sobre as diretrizes do novo ensino médio que terá jornada em tempo integral e foi lançado agora há pouco pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. A proposta estabelece que os currículos do ensino médio sejam organizados por áreas do conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas. Essa divisão busca priorizar a interdisciplinaridade e a aplicação dos conhecimentos em outras áreas e também no dia a dia dos alunos e na realidade do Brasil e do mundo. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.